Olha, Rio Grande do Norte aqui ó, meu sogro aqui trabalhando, já com 80 anos, tá vendo aí ó, ó o neto dele ali ó, tá sendo esperto, tem que começar agora a trabalhar pra ver se consegue se aposentar antes de morrer, Bolsonaro filho de rapariga, tu dissesse que ia fazer isso com a gente não hein Felipe, olha aquele de vermelho aquilo ali que já correu ó, não aguentou mais não o cabo da enxada, Olha a veinha aqui também, é só o coiote, tanto trabalhar ó, e tu, caba safado, prometesse o povo do Nordeste votou em tu miserável, entendesse ladrão, tu vem falar o que de Lula, infeliz, tu tá tirando a nossa vida, cara de rapariga, olha aqui ó, tudo isso aqui é terra pra cortar no braço, como é que um cara com 80 anos vai conseguir fazer isso, Tu falou que a aposentadoria do povo era até 60 anos, infeliz, filho de rapariga, agora olha aí ó, tu tem coragem, ô César Maia, fala pro teu filho, pra aquele bandido, se ele vim trabalhar aqui, se ele tem coragem, se ele tem disposição, que ele caba safado, aí ó, dá uma enxada pra aquele ladrão também, Isso aí, isso aí, aqui é do Rio Grande do Norte, bando de cara, de cara de puta, a cunha ladrão, vou votar em tomar nomes, era Eita aí Eita aí